Olha, a mudança, eu acredito que não vai, não vai, não posso falar que não vai ter alteração, porque se for uma assembleia trovar coisa da minha linha de greve, nós também temos que respeitar aqueles 30% dos serviços essenciais, então eu acredito que não causará prejuízo. Talvez vai causar...